E aí pessoal, para tudo pra assistir o vídeo novo, eu sou o Luque e sejam todos bem-vindos ao canal. Galera, hoje vamos dar continuidade aí à nossa vida com o Mike aqui no Ilhas Tropicais, desafio hardcore que a gente tá fazendo e tá muito difícil. E bom, se por acaso você não assistiu o último episódio, para tudo, vai lá assistir e se por acaso também não me segue no Instagram, vai me seguir, posto fotinho, converso com vocês, respondo no direct, vai lá, é muito legal. E também não se esquece de já se inscrever aqui no canal se por acaso você não for inscrito e deixar o seu like logo agora no começo do vídeo pra eu saber que vocês estão curtindo essa série, ok? Bom, último episódio aí, fizemos um trabalhinho avulso que tinha tudo a ver aí com a nossa proposta. Não podemos simplesmente vender pra sims fantasmas. Nesse caso do trabalho avulso, não foi pra um sims fantasmas, era ali uma proposta que a gente tinha que fazer algo, né? A gente tinha que ir lá, caçar as conchas e mandar pro correio pra aí sim a gente receber o nosso dinheiro. Então tá tudo ok, nesse caso a gente pode trabalhar sim. E bom, Mike passou a noite aqui na praia porque não temos cama, não temos teto, não temos nada. Não foi tão bom assim, coitado. Ele passou aqui, tá todo molhado, né? E ele tá morrendo de fome e já deu o horário também dele trabalhar, porém eu coloquei pra ele trabalhar de casa, né? Que ele não pode aí trabalhar, né? De longe. Nós temos que acompanhar tudo. Ainda não temos a grana pra comprar o notebook, tamo longe de comprar um notebook. Porém, hoje aqui apareceu pra gente pesquisar Vida Selvagem em Moapelan. Então nós vamos lá em Moapelan, pesquisar aí essas Vidas Selvagens. Infelizmente, o negócio do notebook aí, o PC, ainda não vai rolar por agora. Então eu não sei se isso vai dar bom ou se isso vai dar ruim. Porém, hoje é o primeiro dia aí de trabalho do nosso querido Mike e espero que a gente receba alguma coisa, né? Nosso inventário aqui temos uma uva, quatro bananas, a concha e o fóssil. As conchas e o fóssil tá guardadinho aqui pra quando a gente conseguir comprar a nossa mesa a gente vender. E como ele tá com muita fome, vou colocar pra ele comer aqui a uva e já vamos então começar aí a pesquisar aqui a Vida Selvagem, né? Da início aí é o nosso primeiro dia de trabalho de fato, um trabalho de verdade, né? Gente, ele comeu a uva, mas continua amarelo aqui. Parece que ele não comeu absolutamente nada e ele também precisa de diversão. Porém, a gente sabe que agora no começo é bem difícil, né? Então eu vou colocar ele aqui pra, sei lá, balançar um pouquinho. Eu acho que se ele balançar, a diversão dele melhora, né? Bom, não sei, vamos ver. E olha só, ela tá entrando no mar de guarda-chuva. Ok, tá melhorando a diversão do Mike, não vai ser tão sofrido assim, né? Vamos botar ele pra ir no banheiro que estamos vendo que já tá baixando aqui. E aí a gente vai lá pra cidade, pra cidade não, pra ilha lá, pra gente começar as nossas pesquisas do nosso primeiro dia de fato aí de trabalho. Bom, galera, Moapelã é aqui a nossa terrinha, é onde a gente mora, né? Vamos ver aqui nossas plantinhas. Precisa regar? Não precisa regar. E, bom, o nosso trabalho, hoje precisamos pesquisar a conservação, não vamos conseguir porque não temos um computador, e pesquisar a vida selvagem em Moapelã. Pesquise as plantas tropicais, a cachoeira, a caverna, as algas ou os pontos de pesca em Moapelã. Ok, vamos lá pra cachoeira, que eu ainda não fui, então vai ser muito legal a gente dar uma passadinha lá e ver como é que é esse lugar maravilhoso. O ruim, galera, é que ele tem que nadar toda vez que ele vai sair ali da casa dele. Bom, ele já vai vir aqui pesquisar amostras e ele vai dar uma entrada aqui na cachoeira, é isso? Ele vai entrar aí, que bonitinho. Ai, tá gelado? O que ele tá fazendo? É aí, ele pesquisou? Tira a amostra, já tirou. Vamos tirar foto. Não tem a opção de pesquisar nada aqui, mas vamos ver o que que rola. Ah, galera, achei aqui uma coisa pra pesquisar. É um pé de abacaxi, vamos pesquisar aqui. Pelo menos aqui as pesquisas a gente tem que fazer, né? Não vai ficar tudo verdinho, nosso desempenho, porém eu acho que vai ter um desempenho ok, né? Ó, já encontrei aqui outra planta, moita de cava, ela é silvestre. E eu acho que essa aqui, ó, já temos um pontinho aqui legal. E após uma observação cuidadosa, Mike descobriu que o pé de abacaxi foi infestado por uma espécie invasora. Borrife o objeto para mantê-lo sob controle. A ação borrifar espécie invasora é desbloqueada no nível 3 da carreira de conservacionista. Ok, não temos ainda esse poder, mas de boa, vamos continuar aí pesquisando. Achei aqui, ó, mais uma raiz aqui, ó, vamos pesquisar a raiz de taro, tarô, não sei, vamos pesquisar. E aí já vamos até de boa aí pra comer alguma coisa, vamos lá talvez no bar arrumar umas chips de graça. E ver aí o que que rola no dia de hoje. Bom, galera, conseguimos aqui pesquisar as três vidas aqui, ó, pesquisar a vida selvagem, né? Pesquisamos aqui, pesquisar a conservação não vamos conseguir, então o nosso trabalho de hoje está feito. Vamos lá pra praia, porque o Mike precisa comer, ele precisa arrumar a higiene social e comer, que é o mais importante. Então vamos lá ver se a gente consegue pegar algumas chips lá no bar. E depois qualquer coisa a gente toma um banho lá na cachoeira que tem por lá mesmo. Bom, vamos aqui pedir as chips. A gente pede na caruda mesmo, porém vamos fazer uma apresentação amigável aqui. E olha, nosso amigo tá aqui, o Alika tá aqui, olha ele aqui. A gente já aproveita e arruma o nosso social também, né? E a Alika tá paqueradora e eles sempre ficam meio paqueradores. Não sei, viu? Tô achando que pode ser, mas não sei. Não sei, o que que vocês acham? Ô galera, conseguimos 64 simoleons aqui, da onde que a gente arruma esse dinheiro? Foi do dia de trabalho de hoje? Vai até as 16? Ué, não sei, não sei como a gente conseguiu esse dinheiro, porque a gente não tinha não. Vou ter que, na hora da edição, dar uma olhada aqui pra ver como que a gente conseguiu. Mas eu não percebi não, vocês perceberam? Ai, ele pediu bebida de novo, ele não pode ter dinheiro que ele pede bebida, para! Que saco, mas bom, já que ele já pediu, é bom que ele se alimenta aí, ó. Ok, não sei, a gente precisa colocar o dinheiro num banco, porque senão ele vai gastar. Bom, o social dele já tá verde, a fome tá ok. Ele pegou a bebida dele, porque ele pagou e não vai tomar? Será que ele já fez? Não sei. Vamos lá tomar um banho, né, porque ele precisa arrumar a higiene. Será que nessa cachoeira aqui eu consigo tomar banho? Ai, eu não consigo nessa. Será que eu consigo? Boiar e entrar sem roupa? Ih, gente, eu não consigo. Que saco, tem que viajar até a outra? Ah, não, não, não. O que eu posso fazer aqui? Putz, ele ainda tá com sono. Ai, ferrou, viu? Ferrou, vamos ter que viajar lá pra casa mesmo. E ele não entregou a nossa bebida. Olha o que eu achei aqui, dando uma olhada, eu achei isso daqui. O que que é isso? Acho que é uma concha, não sei. Mas vamos colocar no nosso inventário, porque a gente precisa aí de objetinhos aí pra gente poder vender logo logo, né? Logo logo vamos poder já juntar a nossa grana pra comprar a mesa e vender as coisas aqui na praia mesmo. Inclusive, deixa eu ver quanto que custa essa mesa, porque, né, a gente tá gastando dinheiro aqui. Vai que, né, a gente já, já, já conseguiu comprar, porque queria eu que ela não seja tão cara. Estamos aqui, galera, com um tabuleiro de artesanato salvadoradiano, tá? É com essa mesa aqui que a gente vai conseguir vender as coisas. E ela custa 300 simônions. Não é tão caro assim. Acho que a gente consegue aí, se por acaso a gente fazer os nossos trabalhos bonitinho, economizar, né, porque toda vez que ele vem no bar ele pega e gasta a bebida à toa, sendo que não precisava. E vamos ver se tem algum trabalho avulso pra gente fazer hoje. Bom, galera, apareceu aqui alguns trabalhos avulsos. Mas, nada que a gente tenha de fato colocar a mão na massa como aquele lá de procurar as conchas. A gente tinha que procurar a concha, né? Então, creio eu, que desse modo não tem como a gente fazer nenhum trabalho avulso, né? Enfim, então eu não sei o que a gente faz agora, né? Tipo, meio que ferrou, não sabemos o que fazer. Mas, ó, eu vou dar uma festa anual enorme na praia. Nível de culinária, nível 1. Eu acho que a gente já não tem nível de culinária nenhum. Carisma, nível 1. Acho que a gente também não tem ainda. Tem o de jardinagem. A gente tem aqui, ó, nível de jardinagem. Porém, é só 29, simônios? É muito pouco. Não sei se a gente pode ir. Nisso aqui nenhum, que é 21. Não sei. E agora? A gente vai lá fazer esse trabalhinho avulso rapidinho? Não sei. Ou espero terminar o dia de trabalho? Não, é. A gente não... A partir do momento que a gente não põe a mão na massa, não vamos fazer. Decidido, decretado. Agora, tá? Então, não vamos fazer. E olha só, eu peguei aqui. A concha apareceu mais duas. Então, vamos colocar no inventário também. E... Vamos ver lá como tá nossas plantinhas. O que que é isso daqui? Será que a gente... Ai, colhei abacaxi! Vamos colher o abacaxi. Olha que beleza. Vamos já colher aqui um abacaxizinho. E a gente já planta também pra nossa horta tá de boa. E lembrando que não podemos vender as frutas da horta, porque ele vende pro além. Porém, vamos poder ter comida, vamos viver de frutinhas aí. E não vamos gastar dinheiro com comida de fato, né? Nossa, galera. Abri aqui nosso inventário. E o que que apareceu aqui, ó? A amostra. Que informação de pesquisa incríveis essa amostra pode conter? Só uma maneira de descobrir. Olha só. Vamos analisar aqui essa amostra depois pra ver o que que pode acontecer. E dados de pesquisa. Dados da pesquisa são uma das ferramentas mais valiosas no arsenal de um conservacionista. Envie para análise a fim de ganhar desempenho de trabalho ou venda para ganhar uma grana extra. Hum, vender para o canal da natureza nacional. A gente poderia vender. Mas a gente vai vender pra alguma coisa avulsa? Ou não? Ou não, não, galera. Eu acho que aí a gente pode vender, né? Porque a gente foi lá, pesquisou, fez tudo e aí a gente... Não, ou não. Ou aí seria com uma planta. Não sei. Não sei, galera. Me ajudem nos comentários. Comentem. A gente pode vender para o canal da natureza nacional, as nossas pesquisas aqui. Ou não. Não, porque não vai ser frente a frente dos sims, né? Comenta aí o que vocês decidirem e a gente vai fazendo, né? Lembrando que eu quero um desafio difícil mesmo. Vamos lá analisar a amostra. Temos aqui o nosso abacaxi. Vamos plantar o nosso abacaxi aqui também. Vamos deixar dois aqui para a gente comer, se a gente está com muita fome, né? Já foi. Temos aqui, ó... Olha, concha de abalone rara. 120 simolhos. Gente, se a gente pudesse vender arrastando para cá, a gente já ia estar tão tranquilo. Mas, gente, é um negócio hardcore. Foca. Foco. E vamos lá tomar um banho. Porque ele precisa tomar banho, gente. Ele ainda não tem lugar para dormir. Rega aqui. Olha só. Está desconfortável. Vou botar ele para tomar banho aqui. Está começando a chover, tadinho. Ele toma banho... Ele toma... Ele dorme na chuva, coitado. Vamos lá. Tomar uma ducha. Tomar uma ducha sem roupa. E o que é isso aqui? É lixo? Vamos limpar. Vai que ele ganha algum pontinho aí de alguma coisa legal. Não sei. Vamos ver. Vai aqui tomar a sua duchinha, tadinho. Olha lá. Tomando banho. Gente, o carro do gás parece que resolveu passar aqui na minha rua. Então qualquer coisa vocês ignorem se tiver a musiquinha do gás no fundo, viu? O Mike está super desconfortável. Está ficando com fome. Eu botei ele para limpar aqui. Eu não sei se ele vai conseguir. E ele acordou muito cedo. Muito cedo. Dormiu mal. Na verdade, ele não dormiu de fato. Ele só foi cochilando, né? Lá na... Na espreguiçadeira, né? Então não sei como que vai ser o desempenho dele. Mas, ó. Já deu seis horas. O trabalho dele já acabou, né? Aqui, ó. É das quatro às dezesseis. Porém, só vai parar mesmo se por acaso eu fizer aqui a pesquisa. Enfim. E, ó. Olha, aconteceu aqui? Aconteceu nada? Alguma coisa no inventário? Ah, que isso. Uma peça de aprimoramento. Ok. Uma coisa a mais aí para a gente vender, tá? Então vamos lá para a praia para ele pelo menos dar uma descansada. Galera, eu estava aqui no mapa. E a gente geralmente vem aqui para a praia de Honrali, né? E temos aqui outra praia, ó. Aí está escrito Areias de Simoleon. Ou seja, será que tem coisa boa aqui nessas areias? Vamos aqui visitar essa praia. Vamos dar uma descansada. E vamos ver o que tem de bom aí, viu? Porque vai ter alguma coisa boa aí para a gente faturar. Olha, galera. Aqui é um lugar mais chique. Olha aqui. Que espaço é esse aqui? Olha que bonito. Aqui tem como a gente se proteger da chuva. Temos como dar aquela descansadinha aqui. E isso daqui? A gente pode acender também. Já sei onde a gente vai dar uma parada. E olha que lindo. Meu Deus, galera. Tenho certeza que para vocês não é mais novidade. Como eu falei para vocês, é tudo primeira vez, meu. Tudo primeira vez. Tem uma barraquinha aqui também. Legal. Olha. Aqui é uma parte mais chique, então. Ó, gostei. Tem banheiro ali também. Cachoeira. Olha que lindo. Olha, lugar para pintar aqui. Pena que a gente não vai fazer as coisas clichê do jogo, né? Bom, ok. Eu acho que eu vou colocar ele para dar uma descansada. Uma dormida. E o episódio de hoje vai ficando por aqui. Senão vai ficar muito longo, né? Olha aqui essa partezinha aqui. Eu vou botar para ele já descansar aqui, ó. Tem como ele dormir? Não tem como ele dormir, né? Aqui, deixa eu ver aqui. Só sentar, tirar cochilo. Tira um cochilo aqui. Pelo menos está protegido da chuva. E olha só. A gente pode até grelhar alguma coisa aqui. Mas não vamos grelhar. Porque senão vai gastar a nossa grana, né? E aí no próximo episódio eu exploro o que tem por aqui nessa praia, beleza? Então é isso, galera. Comenta bastante aí para eu saber que vocês estão gostando. Não esquece do like. Ajuda aí. Compartilha com geral. E o episódio de hoje vai ficando por aqui. Gente, um beijão para todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.